Terça-feira, 27 de junho, o TV O Jornal está no ar com os seguintes destaques. Prefeito Jorge Seba exonera Marcelo Coenca da Secretaria da Cidade. Substituto já foi nomeado. Com homenagens e votação limpa-gaveta de projetos, Câmara realiza a última sessão antes do recesso parlamentar. Unifeb lança o NIT, Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, com apoio do Sebrae. E se muito mais, agora no TV O Jornal. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico do Município a exoneração do ex-vereador Marcelo Coenca, filiado ao MDB, da cadeira de secretário municipal da cidade, do governo do prefeito Jorge Seba. Coenca estava à frente da Secretaria da Cidade desde o início da atual gestão e se destacou por sua atuação, principalmente junto à estruturação da defesa civil no município. Em nota, a prefeitura comunicou a saída, mas não informou o motivo. Também na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico do município, foi publicada a nomeação do servidor público, Jonatas Trevisan, que estava na Secretaria de Obras, onde ocupava a função de chefe da Divisão de Serviços Urbanos, para a Secretaria da Cidade. Essa foi a terceira troca de secretários desde o início do governo Jorge Seba. Anteriormente foram substituídos Fabiano Gimenez por Marcelo Stringari no esporte e também Alberto Casale por Gustavo Galo na Saeve Ambiental. E a gente fala agora sobre a Câmara de Votoporanga, que realizou ontem a 23ª sessão do ano, a última antes do recesso parlamentar, agora em julho. As sessões fazem uma pausa e retornam apenas no dia 17. Os vereadores de Votoporanga se reuniram nesta segunda-feira para a sessão com o objetivo de limpar gaveta de projetos que precisavam de votação antes do período de recesso do meio do ano. Todos os textos foram aprovados, incluindo o de autoria do vereador professor Djalma, que cria o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Turrê, a ser celebrada anualmente no dia 7 de junho. Os vereadores também aproveitaram seus tempos na tribuna para apresentar reivindicações, demandas dos bairros e posicionamentos sobre vários assuntos de interesse da população. Um dos primeiros a discursar foi o vereador Cabo Renata Bidala, que pediu sensibilidade da classe política para liberar o reajuste do piso salarial dos profissionais de enfermagem. A gente cita aqui, sim, assuntos de política de ordem nacional porque reflete aqui no nosso município, reflete no atendimento, porque quem ganha mal é difícil trabalhar bem. Pensando na conta que tem para pagar, nas coisas que não tem, né? Para pôr comida em casa. Por sua vez, o vereador decano da Casa de Leis Meidão foi à tribuna para apresentar voto de congratulação ao comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votoporanga, André Navarrete, pelo retorno ao comando das Forças de Segurança Locais. Para prestar uma homenagem a essa pessoa que muito fez por Votoporanga e que foi transferido para a cidade de Fernandópolis. Eu dizia a ele, vai amigo, mais um dia você retorna e hoje está retornando para Votoporanga. Navarrete recebeu uma homenagem acompanhada por amigos e familiares. Ele agradeceu, acompanhada pelo novo comandante do 16º Batalhão da PM em Fernandópolis, o Votoporanguense, Major Kenji Takebe. Estou muito feliz de ter vindo aqui essa noite, ainda mais para prestar homenagem ao Navarrete. Eu venho em nome do Tenente Coronel Ciconelli, que está na cidade de São Paulo, participando de uma reunião. E ele me pediu para trazer a mensagem de que um dos pilares do comando dele, ele assumiu agora há pouco tempo, é a integração com a comunidade. Agradecimento, este reconhecimento, é graças ao fruto do trabalho dos policiais que aqui estão, que trabalham na cidade de Votoporanga, é graças ao empenho desses policiais militares que nós temos uma cidade segura, uma cidade protegida, através do empenho desses policiais militares. Na tribuna, outro que discursou foi o vereador Valder Sir Liu. Ele comentou sobre a indicação apresentada por ele, que solicita semáforo no cruzamento da avenida Emília Arroio com a Joaquim José de Moraes, a conhecida avenida Mário Covas. É um local que acontece vários acidentes e comporta ali um semáforo, porque é uma via de muito movimento, principalmente nos horários de pico. Outro que discursou foi o vereador Osmaír Ferrari, que destacou que teve reivindicação atendida pela prefeitura, que iniciou a iluminação também nos arredores da Arena Plínio Marim. Tivemos aqui, como eu disse, semana passada, na verdade o projeto, a indicação já é desde 2021, na semana passada solicitamos novamente, e hoje a empresa já estava lá trabalhando, colocando esses postes e brevemente o asfalto naquela via. A sessão também foi marcada por homenagem de autoria do vereador Chandeli Protetor à Escola Técnica ETEC, por atividade desenvolvida com os alunos contra os maus-tratos aos animais. Que iniciativa louvável dessas meninas, da professora Thaís Imagossi, do diretor da ETEC Samuel Trindade, do coordenador Lucas, que estão aqui presentes, entendendo a importância de levar essa pauta da causa animal para as nossas jovens, futuro da nossa nação. Trazer essa pauta dentro de uma escola urbana, falar sobre maus-tratos, falar sobre a necessidade de se importar, da conscientização do trabalho e da importância que é isso dentro da comunidade Votupuranga, faz da nossa escola uma oportunidade de alavancar essa causa. E ainda sobre a Câmara Municipal, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município a relação preliminar dos aprovados do concurso público, realizado no dia 4 de junho, para cargos de agente de serviços internos, agente operacional de serviços diversos, manutenção e conservação, auxiliar de compras, arquivo e patrimônio, controlador interno, procurador legislativo, e também agente de serviços internos, PCD e controlador interno PCD, classificados em ordem decrescente de notas. As informações sobre esse resultado, a lista dos aprovados, podem ser consultadas no site da Câmara e o link está disponível nas redes sociais do Poder Legislativo. E ainda sobre oportunidades, o quadro Teleemprego entra em cena com um mais completo guia para você se dar bem e conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Pet Shop de Votopuranga Contrata Banhista Freelancer Mande seu currículo pelo telefone WhatsApp 17 9-9152-7452 A Luapa Indústria de Móveis está com vagas abertas para Marceneiro, Montador de Móveis, Operador de Máquina, Marcenaria, Vendedora, Envie seu currículo para pessoal.luapa.com.br O frigorífico Frango Rico divulga que está com processo seletivo aberto para contratações. Informações pelo WhatsApp 17 9-9745-0368 A empresa Noromix tem vagas abertas para Motorista, Caçamba, Pipa Patroleiro, Gredista Informações no telefone 17 9-9635-1157 Também em Votopuranga Fulinaria Contrata Pintor Automotivo Com Experiência O interessado deve ligar para 17 3241-400 O Proença Supermercado de Votopuranga está contratando Atendente Atendente Motorista de Entrega Operador de Caixa Padeiro ou Padeira Repositor E Trabalhadores PCD Informações em Proença.com.br A Associação Comercial de Votopuranga encaminha para contratações Há vagas para Professor ou professora de natação Motorista com CNH A e D Repositor Auxiliar de Depósito Faxineiro Pintor Auxiliar de Açougue Ajudante de Motorista Recepção Coreondral Esteticista Cozinheiro Vendedor Ou Vendedora Operador de Telemarket Vendas Envie o seu currículo para Emprego Arroba CVnet .com.br A Santa Casa de Votopuranga Contrata Enfermeiro Assistencial Cozinheiro Ou Cozinheira Mande seu currículo para Trabalhe conosco Arroba Santacasavotopuranga .com.br O PATE Posto de Atendimento Ao Trabalhador de Votopuranga Encaminha para Contratações Há vagas para Auxiliar de Limpeza Marceneiro Cortadeira Costureira Operador de Guilhotina Serviços Gerais Operador de Dobradeira Mecânico de Autos Tapeceiro Montador de Estofados Ajudante de Tapeceiro Soldador Leve seu currículo na Rua Barão do Rio Branco Número 4497 O Governo do Estado Abriu concurso público Para soldado Da Polícia Militar São 2.700 vagas Com salários Iniciais De R$ 4.852 E inscrições Até o dia 27 de julho No site VUNESP.com.br A Prefeitura De Pontes e Estão Está com concurso Público aberto As inscrições Seguem até dia 9 de julho No site VUNESP.com.br O programa Emprega Votu Da Prefeitura De Votuporanga Tem 60 vagas De trabalho Abertas Nesta semana Cadastre Seu currículo Emprega Votu E olha só Termina hoje O prazo Para inscrições No concurso público Do Governo do Estado Para a contratação De 15 mil professores Será a primeira vez Em nove anos Que vagas São abertas Pela Secretaria Da Educação Inscrições Devem ser feitas No site Da VUNESP A data Da prova Continua a mesma No dia 6 De agosto E as vagas Estão divididas Por 91 diretorias De ensino Em todo o Estado De São Paulo A gente fala agora Sobre a Unifev Que promoveu Na noite desta segunda-feira Durante um evento Na cidade universitária A inauguração Do NIT Que é o Núcleo De Inovação Tecnologia E Empreendedorismo Com apoio do SEBRAE A iniciativa Segundo a instituição Busca democratizar O acesso A formação superior Levando aos alunos E a comunidade Novidades De projetos Empreendedores Diretores da Fundação Educacional de Votoporanga Coordenadores Dos cursos Da Unifev Empresários Da cidade Região E imprensa Estiveram reunidos No auditório Da cidade universitária Para acompanhar O lançamento Do núcleo O NIT Tem como Um objetivo maior É fomentar A questão Do empreendedorismo Da criatividade A busca Por soluções A inovação De maneira De maneira Com que a gente Consiga envolver O aluno E trazê-lo Para uma cultura Mais empreendedora Projeto interessante Para a universidade Por quê? Porque coloca Em outro patamar Nós vamos entrar Num nível De pesquisa De empreendedorismo De inovação De tecnologia Que a gente precisava Mesmo Eu acho que É uma noite Glamorosa Em que Isso pode representar A mudança Dos destinos Da nossa instituição Nós vamos entrar Num patamar Das grandes universidades Do Brasil O NIT Que conta Com o apoio Do serviço Brasileiro De apoio Às micro E pequenas Empresas O SEBRAE São Paulo Será o responsável Por desenvolver Projetos Que fomentarão O empreendedorismo Entre a comunidade Acadêmica Da instituição Além de Impulsionar O desenvolvimento Da startup Há muito tempo Nós queremos Trabalhar Potencializar Este fomento Ao empreendedorismo Junto aos alunos Da nossa cidade E da nossa região E esse projeto Ele vem muito Ao encontro Desse objetivo Então o SEBRAE É uma entidade Que tem como missão Fomentar o empreendedorismo Então por meio De metodologias Específicas E aqui nós estamos Falando especificamente Sobre um programa De startup Que é a proposta Para a gente trabalhar Junto com o Unfeb Nós queremos Atuar Nessa parceria Para incentivar Esses alunos Para que eles possam Cada vez mais Pensarem como empreendedores O núcleo já está Desenvolvendo um programa Que consiste em algumas etapas O Ideatom Laboratório de Ideação StartU Formação complementar Em empreendedorismo E pré-aceleração Em hardware E hard science Unilab Unistart Conectar Universidade A comunidade As empresas Então a gente quer Criar uma cultura De empreendedorismo E essa cultura Lá na frente Tem por objetivo Trazer empresas Inovação Ideias inovadoras Para serem aceleradas E encobadas Aqui dentro da Unifeb Agora uma pausa Para o nosso Apoio Cultural Em instantes Tem a previsão Do tempo E outros assuntos Da cidade E da região O TV O Jornal Volta em instantes O TV O Jornal Está de volta E o curso de medicina Da Unifeb Está com nove vagas Abertas para processo seletivo De transferência externa Duas para o terceiro período Três para o quinto período E quatro para o sétimo período Do curso de medicina Mais informações Estão disponíveis No site Unifeb.edu.br Barra muda Para a média De 2023 E após o sucesso No final de semana Em Álvares, Florenci Agora é a vez De Parise Fazer bonito Em prol Da Santa Casa De Votoporanga Os voluntários Do município Promovem A sexta edição Do leilão de gado Quem traz as informações É o estudante Do curso de publicidade E propaganda Da Unifeb Estagiário aqui Da rádio E TV Unifeb Lucas Bafoni É isso aí Agora também é a vez De Parise Fazer bonito E ajudar É claro A instituição A Santa Casa Que é referência Aqui em nossa cidade O leilão Terá início Às 11 horas Da manhã No salão paroquial Localizado Na praça Nossa Senhora Aparecida Número 222 E mais de 20 pessoas Voluntárias Da comissão Estão empenhadas Nos preparativos E não medem esforços Para ajudar Nessa causa Atualmente A comissão Está arrecadando Doações De prendas Tanto de residências Quanto de estabelecimentos comerciais Quem estiver interessado Então Pode fazer a sua doação E pode entrar em contato Pelos telefones Anote aí o número Leandro Barão Que é o número 17 9 97 48 92 00 Pedro Trento Pelo número 17 9 97 18 19 12 Ou Alziro Pereira Pelo número 99 708 600 Obrigado Lucas Pela sua participação Agora a previsão do tempo De acordo com o portal Climatempo A terça-feira Apesar de temperaturas Terem amanhecido Um pouco a menos Na maioria das cidades Da região Noroeste Paulista O dia Será quente Com o tempo firme Isso deve Se deve A alta Da pressão Que impede A formação De nuvens carregadas E dificulta A circulação De ventos Durante a tarde Podemos ter máximas De até 30 graus Além de uma queda Significativa Na umidade relativa Do ar Que hoje Está na situação Mínima de 25% Em Cardoso Temos a máxima De 30 graus A mínima de 15 Umidade do ar Com máxima de 80% E mínima de 23 Em Américo de Campos A temperatura máxima De 29 Mínima de 14 graus Umidade do ar Varia entre 83 E 23% Em Macaubal A máxima é de 30 graus Mínima de 14 E umidade do ar Em 24% De mínima E máxima de 77% Em Votuporanga Termômetros marcam A máxima de 30 graus A mínima de 13 No momento Temperatura E sensação térmica 28 graus A máxima de 30 Será por volta Das 4 horas da tarde Umidade do ar Em Votuporanga Com a máxima De 74% E a mínima De 27% O pôr do sol Previsto Para as 10 Para as 6 Da tarde O assunto agora É solidariedade Aqui no TV O Jornal A Unifev Realizou na manhã Desta segunda-feira Destinação de produtos Para a festa junina Que irão alegrar Os arraiás De pessoas Atendidas pelo amparo Social do município Confira os detalhes Na reportagem A festa junina Organizada pela Prefeitura Para os assistidos Do programa Votuporanga em ação Promete ser bastante Animada esse ano A Unifev Através do núcleo De responsabilidade social Fez uma doação De 100 litros De leite 15 quilos De pipoca E 3 mil doces A entrega Foi feita Nesta segunda-feira No memorial Unifev A solenidade Tive a presença Da presidente Do fundo social Do secretário De direitos humanos E da coordenadora Do núcleo De responsabilidade social Essa ação É para ajudá-los E para comemorar Eles estarem sempre Junto ali com a gente Vamos fazer essa festa Para eles agora Junina Que muitos Não tem nem como participar Nós agradecemos muito Esta parceria Entre Prefeitura E a Unifev Em nome do presidente Doutor Douglas No qual fornece Para a gente Toda essa estrutura Para que seja organizada Uma festa junina Que será realizada Para todos os Trabalhadores Do projeto Voto por Anguiação A Unifev Sempre pensa Em ações Que são voltadas Para essa comunidade Pensando sempre No bem-estar Da população E nós temos A plena convicção Que esses alimentos Dos quais A comunidade Vai poder usufruir Vai ser entregue Com muito amor Muito carinho Isso aí Com essa notícia Com essa informação Encerra o TV O Jornal 1ª edição Desta terça-feira Tenha uma excelente tarde E até amanhã O Jornal 1ª edição Desta terça-feira